Quem controla o passado, controla o futuro. A afirmação é do escritor britânico George Orwell, que nunca dispensou críticas a regimes autoritários. Nesse sentido, as comissões da verdade são etapas importantes para resgatar memórias de regimes ditadoriais, trazendo novas perspectivas sobre o passado. Discutir, então, os avanços e limites de comissões da verdade pelo mundo foi o objetivo do evento que aconteceu no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O objetivo é utilizar como excusa um debate sobre comissões da verdade para um pouco deconstruir parte dos seus conteúdos, sem questionar em momento nenhum a importância de comissões da verdade como processos necessários em qualquer cenário nacional, onde se dá um momento de parada para organizar acima da mesa a violência acontecida, interna e às vezes com vínculos internacionais. A ideia é um pouco analisar como é que cada país organiza essa violência e encara ela. A pós-doutoranda, Sam Romanelli abriu a discussão com o caso brasileiro. Ela foi assessora da Comissão Nacional da Verdade e apresentou os desafios e os limites da CNV, instalada no país em 2012, com a instituição da Lei 12.528. A crítica e o desafio são mais ou menos a mesma coisa. A CNV fez menos do que deveria ter feito. Por exemplo, a gente só descobriu o paradeiro de quatro dos desaparecidos políticos. Isso é um número muito pequeno e está muito aquém dos direitos dos familiares. A gente também não conseguiu os atestados de óbito modificados porque muitos familiares pedem que o atestado de óbito diga que o desaparecido político desapareceu sob responsabilidade estatal. A Comissão Nacional da Verdade não conseguiu atender essa reivindicação. E ela tinha poderes simbólicos, orçamentários, e de convocar pessoas e de acessar acervos que poderiam ter permitido que ela tivesse avançado em várias das reivindicações mais do que avançou. A Comissão Nacional da Verdade ouviu menos de mil pessoas. Isso é um número muito pequeno, considerando a quantidade de torturados que existe no Brasil. E ouviu pessoas, sobretudo, no Sudeste. E o Brasil é bem maior do que São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar desses limites, a pesquisadora também reconhece que houve pontos positivos na CNV. Como, por exemplo, o fato da reivindicação ter sido feita pelos próprios presos políticos. Mas também há coisas muito boas. Por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade defendeu a responsabilização de toda a cadeia de comando. Por exemplo, se uma pessoa morreu sob tortura e os torturadores eram cinco pessoas, todas as pessoas na cadeia de comando até a presidência da República da época estão colocadas na cadeia de responsabilidade por aquela violação. Isso é uma maneira muito interessante de enxergar a responsabilidade estatal e como ela é capilarizada e transcende circunstâncias particulares. Não foram aqueles violadores que permitiram, aqueles torturadores naquele momento que permitiram o assassinato sozinhos. Faz parte de toda uma estrutura estatal em que tortura, assassinato e desaparecimento era uma política de Estado. O contexto colombiano também foi colocado em pauta. O professor Alejandro Castilejo apresentou algumas expectativas para o possível surgimento de uma Comissão da Verdade no país. Não há agora. Há havido, no passado, outras comissões de investigação. Por exemplo, há dois anos, houve uma reunião, a raiz do processo em Cuba, houve uma reunião de um grupo de investigadores que formaram uma comissão que se chamava Comissão de Esclarecimento Histórico. Mas essa comissão não era uma comissão de verdade no sentido normal da palavra. Era um grupo de investigadores que fizeram um livro. E esse livro foi insumo para o processo de negociação em Cuba, na Havana. Então, o que acontece é que, como parte do processo de negociação em Cuba, se fez, efetivamente, um anúncio. Não me lembro agora o número, mas um dos anúncios em Cuba mostrava a necessidade, ou estabelecia, mais bem, a futura existência de uma comissão de verdade, que se encargará de investigar as graves violações aos direitos humanos de todos os que estiveram metidos na guerra. Então, como o processo de negociação não se ha cerrado, é still ongoing, como se diz em inglês, até que não se firme, a comissão não vai começar a operar. A estudante de Ciências Sociais, Sinara Gomes, participou do evento com especial interesse na Mesa da Tarde, sobre a Comissão da Verdade da Escravidão no Brasil. Basicamente, o meu interesse é porque eu quero desenvolver uma pesquisa sobre a Comissão da Verdade da Escravidão. Como foi esse processo desse grupo querer levantar a questão histórica, principalmente querendo resgatar sobre a questão da escravidão no Brasil, como foi esse processo no fim da escravidão até atualmente e esse processo em geral. Eu acho que a comissão, na verdade, é um resgate para deixar, principalmente pensando na ditadura, pensando na questão da escravidão, para não deixar coisas esquecidas, deixar as coisas de lado, como se isso aconteceu, passou, tudo bem. Mas não, são coisas mal resolvidas. São coisas que têm que ser ainda assim discutidas e lembradas. Música 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 Música